Aleluia, 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 Aleluia A paz do Senhor meus queridos, meus irmãos Eu tenho a humildade que Deus me deu Para subir nesse altar e abraçar o meu pastor presidente dos Gideões E se tem alguma picuinha de Satanás Eu pedi perdão ao anjo da igreja Mas também quero pedir a vocês Ore pelo pastor Reuel Bernardino Não morreu a chama missionária não Está bem acesa, está bem viva E eu disse ao pastor Nem que seja no último banquinho da igreja Mas eu quero ficar porque Jesus está voltando Ganhando almas para Jesus onde eu passar Deus abençoe a todos Foi um momento preparado por Deus Porque alguém foi lá ousado por Deus Você tem que dar um abraço ao pastor Zilmar Mas a educação falou Dizendo assim Fala para o pastor Zilmar essa mensagem Se ele me recebe eu vou lá dar um abraço Pastor Zilmar disse assim Traz o Reuel aqui que eu quero dar um abraço nele Deus abençoe queridos Aleluia Aleluia meus irmãos Deus está falando profundamente Nós estamos orando já há dias, há meses Para que este congresso Seja um congresso diferente Está já sendo diferente Que ele é o Details O domingos que ele se vai transferir Que ele é o